Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. Careca esquisito, eu fico com muita pena do jeito que você trata a cachorrinha marrom que não toma banho. De quem você está falando? De Cocô Zila? Aquela Zila fedorente e repugnante te mandou aqui, não foi? Não seja bobo, careca esquisito, cachorros não falam. Acontece que você sempre fica dizendo que deviam dar descarga nela. E isso me deixa muito triste. Já sei, vocês podiam ser grandes amigos. O que você acha careca esquisito? Oh, claro que sim. Seríamos grandes amigos. Que bom careca esquisito, eu sabia que você era uma pessoa boa. Vou dizer isso a ela. Espera aí, eu estava sendo sarcástico. Puta que pariu. Era só o que me faltava. Cocô Zila, Cocô Zila, Cocô Zila. O que você quer sua Zila idiota e fedorente? Menina, eu iria dizer que sujeito careca esquisito querer ser amigo de Cocô Zila. Cocô Zila, Cocô Zila. Amigo ser primeiro passo para casamento. Cocô Zila, Cocô Zila. Não fique escutando o que essa pirralha bobona diz. Eu não quero ser amigo de um Cocô Ambulante. Então o marido quer pular para o segundo passo. Cocô Zila. Não foi isso que eu quis dizer. Cocô Zila que é rico. Acho melhor eu dar no pé. Socorro! Cocô Zila. Tchau, 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 tchau. Obrigado.